A bolsa de valor despenca influenciada pelo exterior, mostrando que o ano de 2022 vai ser extremamente difícil, mas que também vai gerar grandes oportunidades. Exatamente por isso, hoje eu fiz algumas compras, deixa seu like e vamos para o vídeo. E o Ibovespa cede 2,42%, vai para 101 mil pontos, essa queda foi impulsionada pelo FONC, a ata que eles fizeram lá que acabou puxando o rendimento das treasuries americanas para cima. Isso aí, no mundo aí, no momento delicado, todo mundo quer investir em algo seguro e o pessoal vai para a economia americana, que é segura e aumentando o rendimento dos treasuries, é a mil maravilhas para eles. E aí a gente vê também outros destaques aqui, que é o Federal Reserve ter assumido que a inflação está acima do esperado, deixando de ser transitória. O curioso é que todo mundo já sabe disso, o pessoal se espanta com bobagem, porque isso aqui, todo mundo está batendo a mesma tecla que a inflação no mundo, não é só no Brasil, no mundo está alta, não é transitória, e os americanos lá batendo na tecla que era transitória. Não é, obviamente, eles só declararam isso e já gerou um calzinho, mesmo todo mundo sabendo disso. Então, dar uma indicação que vai ter alta de juros, isso aí também acaba impactando aqui no Brasil. Economias fortes acabam impactando muito nos países subdesenvolvidos como o Brasil, principalmente aqui no caso do Brasil, Estados Unidos e China acabam influenciando bastante. Além disso, o Fed também falou que não vai ficar apenas na alta de juros e no tapering, que é a redução do ritmo de compra de ativos, como também deve passar a buscar redução do seu tamanho do balanço patrimonial. Porém, teve algumas notícias positivas, que eles falaram que a Omicron não vai impactar em praticamente nada nas projeções da economia. Se não vai impactar nada, eles provavelmente não vão impactar tanto na economia do mundo, significa que ela está sob controle. E o mercado de trabalho lá também trouxe números positivos. Mas voltando aqui para o Brasil, há empresas que eu investi, vou falar da primeira, que é a COSAN. Então a COSAN, eu já fiz uma análise mais a fundo dela, vou deixar o card aqui em cima. Cara, mas é uma empresa aí que eu gosto dela porque cada uma das suas participações, ela é uma hold, né? Cada parte eu gosto. Com a Raizen, vocês sabem, né? Combustível é o foco dela, né? É uma empresa que avança tecnologicamente com o etanol de segunda geração, ela também está entrando aí na energia, é uma empresa muito interessante dentro do grupo COSAN. A Compass é extremamente perene, né? O gás também está aí bombando nos próximos anos, tem o marco do gás. Super interessante a Compass. A Move, que é uma empresa que é bem recente aqui, é o que mais vem crescendo. A Move, extremamente interessante de lubrificantes. E a Romo, que é um case aí de turnaround fantástico. Ele deu uma apengada aqui em 2021, 2020, mas foi não por conta da empresa. Foi por conta de safra, uns negócios assim meio não tão por culpa da empresa, porque a empresa está fazendo um bom trabalho de investimentos pesados para o longuíssimo prazo e concessões de 40 anos em diante. É muito tempo aí de anos de tranquilidade com a Romo nesse turnaround. Então eu gosto de cada uma dessas empresas dentro da COSAN. A empresa destaca aqui que a cotação da COSAN subiu 5,63% desde 2009 até 2021. E o BOV é apenas 59, você deve estar pensando. Então ela está cara, não, não está. Inclusive ela vai estar uma nova pernada de alta em algum momento. Nem deve ser em 2022, talvez, por causa desse enrosco todo que estamos. Mas ela vai novamente subir, porque ela está num momento aí acelerando o seu crescimento, tá? A gente vê o EBITDA dela, olha o que ela tem feito. Cada uma das empresas com participações fantásticas, né? O EBITDA da Raizem aumentando duas vezes em 10 anos. O da Romo duas vezes em 5 anos com um turnaround fantástico. A COSAN duas vezes em 7 anos, porque a COSAN é a mais perene, mas ela vai ter acelerado esse crescimento com o marco do gás e todo o investimento que a COSAN tem feito no gás. E a MUV, três vezes em 5 anos, é, como eu tinha dito, a que mais tem crescido aí recentemente. E a COSAN, depois de uma alta quase que infinita, ela deu uma realizada. Eu aproveitei esse momento aqui no ano passado, comprei a 19, mas não comprei o quanto eu queria, ela subiu e hoje eu comprei mais um pouquinho por causa dessa realização aqui, bateu os 20 e pouquinho, não tem problema, ela pode sim bater 19,40, 19,80 de novo, não tem problema, a gente compra mais, por isso mesmo eu estou comprando leve, comprando tranquilo, porque o dia de amanhã vai existir e ele vai trazer novas promoções, porque este ano é turbulento, como é esperado, com a economia oscilando e com o ano de eleições são duas variáveis que vão trazer algumas oportunidades para a gente, tá? Então, tranquilidade, vender jamais, comprando aí na boa, na tranquilidade. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu com a COSAN depois de um ciclo de alta. Vamos pegar esse momento aqui que ela estava já de alta, de 2000, finzinho de 2016 até o finzinho de 2018, ela ficou andando de lado. Então, a gente vê aqui dois anos e dois meses, mais ou menos, a empresa ficou andando de lado, até com uma leve queda, né? Mas olha só quem teve paciência, o que fez a bolsa é muito isso, tá? Quem teve paciência, aproveitou aí, ó, 175% de alta desse pico aqui, aí mais um pico aqui, ela deu 202 de alta, e, ó, 266 de alta nessa máxima aqui, mas vendo o valor de hoje, um 175% de alta, eu acho interessante, né? Você pega de janeiro de 2019 até agora, cara, não é tanto tempo assim, e ela já tem 77% de alta depois dessa queda que ela teve hoje, e vai ter muito mais alta, como eu estou dizendo, o crescimento dela explosivo vai vir, é agora, não foi esse período aqui, o crescimento, pelo menos em termos de cotação, a gente não pode garantir, mas em termos de resultado ebítida, ela vai explodir a partir de agora, tá? Então, a tendência é que a cotação acompanhe mais dia, menos dia. E lembrando, a próxima empresa que eu comprei foi a Sanepar, lembrando que ela tem essa pressão aí sobre o regulatório, que vai ser resolvido com a Gepar, esperamos, né? Em maio de 2022, porém, isso aí é exagero do mercado, eu não vejo isso como o fim do mundo, mas não tem como negar aqui que essa parte da corrupção, embora os números não sejam tão grandes, 18,5 milhões, foi um número que já aumentou, é uma coisa extremamente chata, já sabíamos dessa operação aducto, já sabíamos, mas isso aqui causa uma imagem, um arranho de imagem terrível, né? Nós lembramos da Petrobras, né? Que teve caso de corrupção, e aí o acionista da Petrobras aqui brasileiro teve que pagar, não só teve que arcar, né, com essa corrupção ao longo do tempo, como também teve que arcar com indenizações que a gente tem que bancar os acionistas do exterior. É absurdo, né? Então, assim, isso é coisa chata pra caramba, embora os valores não sejam, assim, muito grandes, é algo muito chato, né? Arranha a imagem da empresa. Mas falando aqui dos reservatórios, estamos em 69,33, melhorando aí mês após mês, então vemos de uma melhora aí sequencial desde 2020, então tá muito melhor, né? Mas sim, eu esperava até um pouco mais de chuva aí, novembro, dezembro, mas foi ok, foi tranquilo, vamos ver se esse reservatório chega, de repente, a 80% e acaba de vez essa crise hídrica, enquanto a empresa aí vai fazendo as suas novas reformas pra nunca mais ter isso de novo. Enfim, e falando de cotação, a gente tem que lembrar que o reajuste da Senepar é inevitável que vá dar resultados, tá? E a crise hídrica tá melhorando, então eu esperava exatamente essa baixa pra finalmente deixar pra comprar aqui, comprei aqui bastante Senepar, mas a minha ideia é que ela fosse aqui em algum momento, no fim do ano passado, já começar a subir, não foi o que aconteceu, também não tem como acertar 100%, mesmo assim, ainda esses momentos de compra aqui, no meu entendimento, são muito bons, tá? E agora, o que eu fiz, comprei ontem que ela caiu mais abaixo, né, desse quadradinho que eu imaginava, e por que que ela caiu? Por conta dessa operação que manchou-se, não provavelmente ela teria tido uma baixa padrão, como as empresas tiveram, mas talvez nem tivesse tanta baixa hoje, fizesse por aqui, enfim, eu acho que ela estaria dentro desse quadradinho, não tá tão abaixo ainda, pode cair mais? Pode cair mais, né, a gente não sabe, tá? Hoje aí fechada R$17,85, eu imaginava que ela fosse aqui ficar dentro dos R$18, aqui no mínimo, vai estar tranquilo, sem problema nenhum, a empresa está muito barata, a gente vê que esses ruídos aí são coisas chatas, são, mas no longo prazo continua sendo uma empresa extremamente perene, e os resultados, como eu já disse, é inevitável que os reajustes vão dar melhorias no resultado, já deram no último trimestre, vão dar mais no quarto agora, e vão continuar aí melhorando a empresa, tá? E falando da transmissão paulista, que foi a última empresa que eu comprei, ela deu essa corrigida aqui lá no ano passado, ficou nesse quadrante aqui, quem não tinha, que é excelente para estar comprando, pagou dividendos aí, também teve essa alta, foi impulsionada, e aí ela está nesse quadrado aqui, e como eu queria reinvestir dividendos, aproveitei hoje aqui, para estar comprando a transmissão paulista, a 23 e pouco aí, está excelente, ao meu ver, 24 também, está muito bom, é uma empresa que tem muita previsibilidade, por longo prazo, então isso é o que chama atenção na transmissão paulista, embora a Lupara esteja um pouco mais barata, a transmissão paulista já paga bons dividendos, e outra empresa que eu comprei foi a Caixa Seguridade, eu vou deixar o card aqui em cima, porque eu analisei ela muito recentemente, então não faz sentido eu falar dela de novo, então ela bateu aí R$7,90, pelo menos foi o preço que eu comprei, para mim está excelente, então adquiri aí mais 20 ações da Caixa Seguridade, você pode ver que as compras foram todas pequenas, R$158, o ZAM R$204, a transmissão paulista, a ordem anterior, mas foi executada hoje, de R$23,93, 13 ações R$311, e a Sanepar ontem, R$17,91, R$493,83, R$1.156, e eu vou explicar aqui, como funciona essa parte da put, eu vendi uma put, COSAMM197, é o código dela, eu vendi a R$0,30, mas vamos supor que eu vendi a R$31 mesmo, que foi o fechamento aqui, só para exemplificar os números corretinhos, então o que significa isso? Significa que eu, no vencimento dessa put, que é R$21,01, é logo ali, eu sou obrigado a comprar COSAM, a R$19,38, caso ela esteja a um valor menor, então, por que que isso acontece? Alguém está com medo, que a COSAM dele, caia muito, até o dia 21 do 1, então ele está pensando, puxa, ela pode ir a R$18, pode ir a sei lá que valor, então, eu vou querer um seguro, caso essas minhas ações, vão abaixo desse valor aqui, eu quero ter o direito, de vender a R$19,38, então foi isso que eu fiz com ele, ó, beleza, se as tuas COSAM, chegarem abaixo da R$19,38, eu me comprometo a pagar R$19,38 na COSAM, no dia do vencimento aqui, é isso que eu fiz, então eu me comprometi com isso, mas, por conta desse comprometimento, eu ganhei R$31,00 para a ação, ou seja, R$31,00 no lote, garantindo então, caso eu seja realmente executado, essa opção, que a COSAM, por exemplo, esteja valendo R$18,00 no vencimento, eu vou estar pagando R$19,38, só que se a gente pegar aqui, esse R$31,00 aqui, na verdade, como se estivesse pagando R$19,07, R$19,07, R$19,07 pela COSAM, para mim, é um excelente negócio, comprar a COSAM R$19,07, é excelente, eu vou ficar até feliz, né, e se ela, não chegar a esse valor, eu até acho que não vai chegar, então, eu garanti aqui R$31,00, R$31,00 significa o que? significa, ao preço da COSAM de hoje, pelo menos ao preço do que eu comprei aqui, significa, quase, duas ações, uma ação, um pouco mais, é, uma ação e meia, mais ou menos, então, olha só que legal, eu fiz esse compromisso de compra, vou comprar a COSAM extremamente barato, caso aconteça, e caso não aconteça, eu ganhei, uma ação e meia aqui, no meu, no meu crescimento, aí, de bola de neve, a longo prazo, isso aqui ajuda, pra caramba, então, esse é o sentido aí, de operar opções, e você operar da forma perene, o que você não pode fazer é o que? É exatamente isso aqui, tá vendo isso aqui? 138%, você não pode crescer o olho nisso, e operar opções de modo especulativo, eu, por exemplo, eu vendi 100 opções, ou seja, 100 ações que eu quero comprar, um lote, eu não vou vender aqui, 10 mil COSAM, MN, não, pra mim, isso aqui não é um código COSAM, MN, não é um código apenas, é, uma opção de compra mesmo, eu vou comprar, e caso eu não compre, eu faço a rolagem, mas eu vou, que é outro esquema aí, que eu não vou ficar, me alongando muito, mas enfim, eu trabalho, da forma correta, com opções, né, não, dessa forma especulativa, então opções, é sim, algo muito interessante, se você usar da forma correta, então se inscreve no canal, e deixe nos comentários, se você gostou de alguma das compras que eu fiz, ou dessa operação aqui, com opção, né, um abraço, e até o próximo, valeu!